Oi equipa peru, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu estou reagindo a finalmente o debut das meninas Então vamos lá, que é com o cookie do New Jeans Vamos lá, 3 e... Play! Puxado mais pro rap Nossa, eu já estou amando a vibe dessa música, gente Ai, eu até me arrepiei Mas já chegou no refrão? Eu amei Mas nem se... Acho que já passou do refrão, né? Eu nem senti Mas é uma música muito diferente É baixo puxado é pro rap Esse EP tem de tudo Tem farofa, tem a música triste Os vocais perfeitos Elas dançam muito, gente A minha baia está perfeita Ai, lá no cantinho Nossa, edição perfeita Eita A minha baia está perfeita A minha baia está perfeita A minha baia está perfeita Olha isso Mas nunca decepciona Olha a sincronia disso Perfeitas, perfeitas Eita A minha baia está perfeita Eita 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 Que lindo, né? Hum, arrasaram. New James. As minhas meninas arrasaram muito, gente. Essa música, cada música que elas lançaram, né? Só uma mais diferente do que a outra. Cada uma tem o seu próprio estilo, né? E eu adorei essa, que é mais puxada por rap. E eu nem senti o refrão chegando. Até porque eu nem diria que eu não achei que é até agora qual é o refrão. Mas tá perfeita a música. Incrível. Então foi isso o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like e me seguir em redes sociais. Beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.